Fala, galera do Bregemoníacos! Hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês de um assunto que é bem... bem comentado em nossos vídeos. Mas antes eu queria deixar o recado. Momentos difíceis que estamos vivendo, sempre proteção. Qual é a nossa proteção? Máscara, álcool em gel, luva, às vezes até um óculos escuro, né, para sair na rua. Galera, cuidem-se! Lembrando que nunca é demais a precaução. E se não precisar sair de casa, não saia desnecessariamente. Um beijo e vamos ao nosso belo vídeo! Hoje eu vou falar o seguinte, da temperatura de serviço. A gente sempre fala lá nos nossos vídeos, né, da temperatura de serviço. E você deve ver também nos rótulos, ver nos sites, ver em muitas sugestões de bebida. Os vinhos também tem. E toda bebida, na verdade, né, ela deve ter uma temperatura de serviço ideal para ser consumida. E para que isso? Para que você possa apreciar a complexidade de cada bebida. O que cada médico cervejeiro preparou para você. O que cada bia sommelier preparou com a sua harmonização. Então, galera, se liga na nossa dica. Você já deve ter ouvido falar o seguinte, é que algumas cervejas devem se beber na temperatura ambiente. Temperatura ambiente? Vamos visualizar. Imagine, meu amigo, que você está lá na praia. Rio de Janeiro. Rio 40 graus! Você está lá na praia tomando uma cervejinha. Nadando, jogando rolê de praia. Ou turistando. Aí você... Que beleza! Sentou, chega para o garçom, para um amigão lá. Ah, meu, no quiosque, traz uma cervejinha em favor na temperatura ambiente. Imagine que está fazendo aquele calosão de 40 graus. Aí o garçom bota lá um chope, uma cervejinha a 40 graus. Você não vai conseguir beber, né? Você não vai conseguir nem pegar no copo, né? É... E aquela... Agora vamos lá. Você viajou, está turistando, foi para Berlim, na Alemanha. E aí, aquele frio alemão, você quer curtir um friozinho, congelante. E aí, temperatura menos 10 graus, você chega para o garçom, numa cave, num pub, num bar alemão, e fala assim, amigo, traz uma cerveja de trigo na temperatura ambiente. Pô, o cara vai trazer uma cerveja de trigo a menos 10 graus? Beleza? E aí? Cadê? Cadê? Essa é a grande sacada. Por isso existe a temperatura de serviço. E ela é mais ou menos ligada ao estilo que você está bebendo. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro. Rio 40 graus, deu sua corridinha, já fez lá a sua malhada, agora vai tomar uma cervejinha para reidratar, para refrescar, num churrasquinho. E aí, o que você pede? Uma temperatura de 2 a 4 graus. 2 a 4 graus é a temperatura para você beber uma pilsen mais sofisticada, certo? Você está com só um chopinho, 2 a 4 graus, certo? E aí você foi lá na Alemanha, vai querer beber aquela cerveja de trigo, a cerveja de trigo alemã. Então, a temperatura vai de 4 a 6 graus. 4 a 6 graus é a ideal para isso. Mas agora eu quero beber uma IPA. Opa! Aquela IPA um pouco mais complexa. Quero sentir o lúpulo, o aroma. Quero beber a cerveja e quero o aroma que ela vai me entregar. O que você vai pedir? Procurar botar ela entre 7 e 10 graus. 7 e 10 graus. E aí você vai para as complexidades maiores, valor, ter o alcoólico às vezes maior. Por exemplo, como uma Stout, como uma Barley Wine. E aí o que você pede? Entre 10 e 13 graus. A temperatura de serviço de 10 a 13 graus. Certo, galera? Essa é a dica do Renato do Brejo Armoníacos. Lembrando! Lembrando que são sugestões. Como a gente sempre diz, a melhor cerveja é aquela que você gosta. A melhor temperatura é aquela que você prefere. São sugestões. Por exemplo, você vai comprar uma cerveja nova. Você comprou. Você não pode pedir uma Stout, por exemplo, que você quer beber tranquilamente no final do dia. Apreciar depois de um dia de trabalho. Ou depois de um churrasquinho, vai com a sobremesa. Botar ela congelada a 0 graus. Por quê? A bebida fria, ela congela as suas papilas gustativas. Então, por isso, essa referência de temperatura de serviço. Para o seu paladar não ficar adormecido. E você não, às vezes, investiu um grande valor naquela líquido precioso. Que você visualizou o momento. Mas ela não entregou os aromas, as nuances que você tanto deseja. Galera, essa é a dica de hoje. É o seguinte, se vocês, por acaso, não entenderam, não pegaram, eu vou botar no final do nosso vídeo, tem sempre a ficha técnica da cerveja. Eu vou botar lá sugestões de temperatura de serviço. Sejam felizes, apreciem com moderação e cuidem-se. Um beijo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho